Olá meus amores, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia do blog Mundo Feminino Eu vim aqui hoje pra responder a tag me conhecendo melhor Eu tô gravando pelo celular, aí a imagem deve tá horrível, desculpa, tá bom? Eu vou ficar olhando pra frente pra mim... pra me ler as perguntas Vamos lá Nome completo, meu nome é Ana Cláudia de Brito Ribeiro Onde mora? Braz Estado civil, solteira Tem filhos? Sim, tem uma, ela tem 3 anos, o nome dela é Isabela Comida favorita? Lasanha, eu amo a lasanha da minha mãe, muito bom Comida que menos gosta? Na verdade, eu não gosto muito de comida, eu prefiro lanche, né? Essa é a realidade, eu como mesmo... porque tem que comer, né? Bebida favorita? Coca Eu amo coca O que menos gosta em si mesmo? Difícil, hein? Difícil essa pergunta, o que eu menos gosto em mim? Não sei, pula Como se autodefine, hein? Vaidosa Qual o seu sonho? Meu sonho? Tem vários Ó, meu sonho era ser blogueira Já criei o blog Só que Meu sonho mesmo é tipo estourar no YouTube Sabe? Tem muitas visualizações Essas coisas Qual o seu pior defeito? Hum, eu sou muito preguiçosa Esse é o meu defeito O que é mais importante na pessoa? Sinceridade Caráter Qual tipo de filme você gosta? Eu gosto de romance Ação Comédia Gosto de qualquer um Até evangélico eu gosto Eu gosto Eu gosto É da hora Qual estação você mais gosta? Com certeza verão, né? Eu amo verão Ai, é bem melhor verão Eu gosto mais de verão mesmo Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã Ela tem 18 anos 19 Desculpa, 19 Ela fez agora dezembro, dia 21 É, tem 19 anos O que você queria ser quando crescesse? Hum, o que que eu queria ser? Bom, eu brincava muito de secretário Porque eu queria, tipo, ficar escrevendo De ficar, tipo Calma aí, meninas Sem querer eu apertei aqui o botão de um vídeo que eu tava assistindo É isso que eu queria ser quando eu crescesse secretária Tipo o ADM Que agora é ADM Eu acho muito interessante Até agora eu tenho vontade de ser ADM também Qual esporte você pratica? Nenhum Não pratico nenhum esporte Como eu disse, eu sou muito preguiçosa Eu não pratico nenhum esporte Qual o seu time? Com certeza São Paulo Eu sou São Paulina Doce ou salgado? Com certeza doce Eu amo doce Se eu pudesse, eu só ia comer doce É isso que eu faço Eu só como doce Só como assim, é Vocês entenderam, né? Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? Eu Se eu pudesse, eu ia ter um cachorro Mas como minha casa é pequena E minha mãe não deixa eu ter um cachorro, sabe? Mas é isso O que eu mais gosto é o cachorro O que eu menos gosto Animal que eu menos gosto Eu odeio rato Odeio rato do fundo do meu coração Odeio mesmo É o animal que eu menos Eu detesto Se pudesse nem existia esse bicho aí Ai Tenho até agonia de falar Última pergunta Que tipo de música você mais gosta e qual menos gosta? Bom Eu gosto de pagode, samba Eu gosto de tudo É Eu só não gosto muito de Eu não gosto de rock Eu não gosto de rock Eu gosto de tudo menos rock Eu não curto rock, entendeu? Mas pagode, samba Um pouquinho de punk Eu não gosto muito de punk Mas Algumas músicas assim Na verdade eu não gosto de punk Mas eu vejo Os pessoal cantando no trabalho, sabe? Aí entra na cabeça E já era Eu começo a cantar punk Então é isso meninas A última pergunta foi essa Qualquer dúvida Só comentar E eu vou deixar aqui Meu blog aqui embaixo Embaixo, desculpa E espero que você tenha gostado E beijos Tchau Tchau Tchau